A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Estamos aqui com a Samanta Ávila, fisioterapeuta, nova parceira da Lagoa TV e também do programa do Feijão. E vai falar um pouquinho com a gente sobre como ela chegou nesse universo da fisioterapia, que momento da vida dela que ela decidiu ser fisioterapeuta. E que também não somente fisioterapia, mas trabalha também com pilates e com suspensos. Suspensos. Mas vou deixar quem entende, né? Explicar. Samanta, primeiramente, fico feliz por ti, por tu estar fazendo uma coisa que tu gosta. A gente se conhece já desde o tempo de colégio, né? E eu não sei se desde aquele tempo tu já tinha esse desejo de seguir a carreira na fisioterapia. Mas onde é que entrou tudo isso? E explica um pouquinho sobre o teu trabalho. Bom dia, primeiro, né? Feijão, primeiramente. É um prazer muito grande tu me receber aqui. Uma oportunidade imensa. Fico muito feliz. A questão da fisioterapia. Toda a minha vida eu passei fazendo fisioterapia e sempre tive uma paixão muito grande pela área da saúde. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar nesse ramo, eu me atirei de vez. Se é agora, se é pra ser, a gente vai. Claro que tive ajuda de familiares, de amigos. Se não fosse eles, eu não conseguiria ter chegado até aqui. Mas é uma coisa deslumbrante. Qualquer pessoa que conhece a fisioterapia, que um dia dependeu ou precisou, sabe que é um prazer muito grande a gente ter uma recuperação de um paciente de uma forma plena. Inclusive, a gente conversava um pouco antes, tu atende aqui em TAPS a domicílio e o teu consultório é em Sentinela. O meu consultório é na rua Luiz Ferreira da Cunha, número 455, na rua da igreja que vai para o CTG ali em Sentinela. Aqui em TAPS, no momento, eu trabalho apenas com atendimentos domiciliares. Eu não tenho um lugar fixo. Lá em Sentinela eu ainda atendo o Pilates e os suspensos. O pessoal de casa, a leigo, como eu, o Pilates eu até sei o que é, mas o que é o suspenso? O suspenso é um método criado aqui no Brasil, que trabalha a parcial suspensão do corpo e a completa suspensão. Lá, pelo espaço que eu tenho, eu trabalho com o colúmpio, que é um balanço feito de material de paraquedas, então ele é super resistente, em completa suspensão no teto. E o colúmpio UAU, que é o mesmo balanço imposto na parede. O principal objetivo desse tipo de sessão é a antigravidade. A gente não tem o impacto que a gente teria se a gente fizesse no chão. Ah, e a questão do impacto muda muita coisa. Extremamente. Pessoas com problemas articulares, problemas degenerativos, quem tem já aquele problema de atrose, atrite, pequenas amplitudes. É uma das melhores coisas que tem, como se estivesse na água. Qual é os benefícios do Pilates, assim, porque eu, voltando à parte dos leigos, né, não entendo nada. Qual é os benefícios que tem o Pilates? Diversos. O Pilates, para falar a verdade, ele é um método criado por um alemão. Ele foi aperfeiçoado de diversas maneiras. Eu trabalho aqui com o moderno contemporâneo, que é o principal, o melhor objetivo dele é que a gente consegue adaptar os exercícios da maneira que a pessoa possa fazer. No caso, não tem uma contradicação absoluta. A gente consegue adaptar todos os exercícios que a pessoa possa realizar. Então, ele serve para diversos objetivos. Para pessoas que querem melhorar a postura, para quem tem dores articulares, pessoas que têm sobrepeso e também querem emagrecer. Então, assim, depende muito do que tu quer. Do teu objetivo, a gente consegue agregar dentro do Pilates. O que que tu tem visto que tem uma demanda maior na questão de fisioterapia? Porque a gente vê, hoje em dia, o povo é muito sedentário, né? Cada vez mais. Eu falo por mim que eu, de atividade física, só tenho basquete nas quartas-feiras, que nem todas as quartas-feiras eu consigo ir. E, ao mesmo tempo que a gente vê um povo bastante sedentário, numa contramão, assim, aqui em Tapes, pelo menos, que é onde a gente vive, eu vejo um povo de terceira idade fazendo mais exercícios. Eu não sei se tu, como fisioterapeuta, entende, vê também um pouco por esse lado. Sim, a questão é que a terceira idade já não é mais como era antes. Acho que a gente é a terceira idade e eles estão a primeira idade. Eu confesso que eu estou a terceira idade. Eu estou a terceira. Mas a questão é que agora os jovens já estão começando um pouco se preocupar mais com a questão saúde. Então, eles já estão buscando, de uma maneira ou outra, melhorar. Então, quando eles chegam ali numa faixa etária de 60, 70 anos, eles não são mais tão idosos, entre aspas, né? Então, eles já têm uma certa desenvoltura melhor e já têm uma certa preocupação melhor. Aqui a gente percebe, assim, a gente vê se a gente sai da tardezinha, tem pessoas caminhando, tem pessoas andando de bicicleta, tem os idosos aqui na facinha fazendo a ginástica, coisa que há um tempo atrás a gente já não via. E eu digo isso muito também a questão da mídia, porque acho que está muito divulgado a questão de ser fitness, de ter saúde, de procurar o bem-estar. E as pessoas estão começando a se ligar mais com isso. Por mais que seja pouquinho ainda, elas já estão começando a pensar no futuro. E os nossos idosos também, eles percebem que é muito melhor a gente fazer um exercício físico do que se entupir de remédio. Porque a gente vai numa farmácia, a gente sai com uma cestinha gigante, coisa que muitas vezes não tem necessidade. Porque se tu fizer uma prática física, uma caminhada que seja, um pilates, uma hidroginástica, a gente vai notar uma melhora significativa naquilo dali. Baixo custo de vida também, porque são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E tudo isso melhora a nossa condição física e de saúde. A gente também nota uma diferença bem grande das crianças do meu tempo, eu estou com 30 já, que eu praticava muito mais esporte, eu brincava mais, a gente corria, mas claro, tem essa evolução tecnológica. A gente não tinha, de repente se a gente tivesse celulares, a gente ia estar que nem as crianças de hoje, mas a gente vê as crianças de hoje fazendo menos exercício. Isso também prejudica a longo prazo? Com certeza, a gente tem em todas as fases um objetivo. No momento que a gente pula, essa fase vai repercutir no futuro. Uma criança que não brinca, que não se suja, não pula, não corre, ela vai ter dificuldade nisso no futuro. Porque quando é que a gente não precisou correr, eu vejo que as crianças de agora não tem coordenação motora. Exatamente, exatamente. Não tem mais coordenação motora, se tu pede alguma coisa, eles têm uma postura completamente sedentária, são mini adultos sentados num sofá mexendo no celular. Isso é uma coisa horrível. Criança tem que brincar, criança tem que se sujar, adquirir anticorpos, adquirir motricidade fina. Tem crianças que não têm coordenação na mão. Tu pede para desenhar, eles não sabem desenhar. Sabe que agora no domingo eu ouvi uma reportagem no Fantástico praticamente sobre isso, não sei se tu chegou a ver, que eles fizeram com crianças que usavam tablets, smartphones e crianças que não tinham o costume de usar. E mandaram montar uns quadradinhos um em cima do outro e fazer os desenhos. Era nítido, assim. Não é, a gente percebe de longe. Uma criança, às vezes, que não tem tanto acesso à tecnologia e uma criança que vive naquilo dali. A criança que não tem acesso, ela tem uma coordenação motora muito melhor do que uma criança que só fica sentada no sofá. Provavelmente essas crianças, pela reportagem do Fantástico, elas desenvolvem uma motricidade melhor das mãos, porque é o dia inteiro com o dedinho ali. Já as outras crianças, elas correm, elas brincam, elas pulam, elas acham outras maneiras de se divertir, se distrair durante o dia. Então, elas desenvolvem a motricidade ampla, que é realmente a coordenação motora. Inclusive, a gente está fazendo a matéria aqui, tem a pracinha ali, a gente vendo as crianças brincando, né? E isso está cada vez menos, né? Cada vez menor. As crianças estão cada vez mais sedentárias, né? E aí, isso daí acaba passando para as gerações logo acima, né? Eu mesmo, eu com 30 anos não faço nada, mas eu fico feliz quando eu vejo... Eu venho de manhã, sempre passo pelo mesmo senhor, fazendo caminhada. E esses dias eu perguntei para ele de onde ele vinha. Porque ele sempre passava por mim num certo ponto aqui da Getúlio Vargas, aqui ele vinha da PINVEST caminhando. E eu, se meus amigos chamam para fazer qualquer coisa que eu digo que tem que caminhar, que é até a PINVEST, eu já pego uma bicicleta, pego um taco, pego qualquer coisa. Então, pô, legal que pelo menos a terceira idade está consciente e que a gente também fique. Samanta, tu atende, tem uma faixa etária ou também é criança, tudo? Eu atendo desde as primeiras semanas até os últimos dias. Eu faço todo o trabalho extenso de todas as faixas etárias. Tem faixa. Bom, a gente vai colocar na tela o telefone da Samanta, né? Vai colocar também o endereço do consultório dela lá em Sentinela do Sul. Lembrando que aqui em TAPS a Samanta atende a domicílio, né? Quanto tempo já, fisioterapeuta? Quase dois anos. Quase dois anos já, que maravilha. E a gente fica feliz, eu particularmente, por ser teu amigo e por ter sempre, já me socorreu em carona já. Naquelas vezes a gente pegar ônibus até a esquina e ficar parado lá, né? Sempre horas e horas. E a gente tem uma amizade já desde o tempo de colégio. Eu fico feliz que tu está numa coisa que tu gosta de fazer, está na tua cara que tu gosta de fazer. E super recomendo aí, Samanta Ávila, fisioterapeuta. Muito obrigada. Só vou te avisar, essa parte aí vai aí, viu? E aí E aí E aí Amém.